E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, eu já vim trazer um assunto aí a ser debatido, espero que seja debatido de maneira saudável nos comentários aí, vamos criar um debate bacana aí, vou estar interagindo com vocês. Que assim, depois da atualização 1.9, até antes dela, eu como todo mundo, a primeira coisa que eu fazia era sair a atualização, correr atrás do arquivo 60 FPS, porque o jogo não rodava mais nem ferrando. E a partir da atualização 1.9, isso mudou drasticamente, infelizmente alguns ainda sentem sim um lag, mas porque o aparelho é inferior, etc. E eu não estou usando o critério DC, critério de headpings, outras coisas a serem resolvidas. Vamos por parte, estou falando aqui na questão FPS. E eu particularmente na atualização 1.9 também corri atrás do arquivo 60 FPS, tem aqui no meu canal, papapá. Mas eu comecei a jogar sem arquivo galera e percebi que por mais que esteja 30 FPS o jogo ainda, houve uma melhora significativa no desempenho do jogo. E eu abandonei de vez o arquivo nessa atualização. Então, todas as gameplays do meu canal, a partir da atualização 1.9, estão literalmente sem o arquivo de 60 FPS. Vocês podem conferir a fluidez, que aí de fundo, além de eu estar gravando, eu estou jogando sem arquivo. Então, já está consumindo um recurso lascado do meu tablet, no caso, do meu dispositivo. E mesmo assim, o jogo correu com a maior fluidez. É claro que em outras ocasiões, algumas gameplays, dá uma travadinha se eu estou gravando. Mas, meu, se eu posso trazer um conteúdo bacana, uma gameplay fluida, junto com um gráfico razoável para vocês. Porque todo jogo, claro, você vai olhar gráfico galera, não tem jeito. É jogabilidade junto com gráfico. E se eu sou youtuber, o pessoal quer buscar qualidade no meu canal. Não quer ver aquele MC Craft, né? Como eu costumo falar, que parece um Minecraft de Modern Combat. Então, eu particularmente abandonei o arquivo de 60 FPS, 50 FPS. Eu estou jogando sem arquivo nenhum. Estou zerado. E a Gameloft já anunciou que está testando uma ferramenta nativa do Modern Combat 5. Cujo qual você vai poder ajustar além de gráficos, saturação. Isso e aquilo, e você vai poder aumentar o FPS do seu jogo. Você mesmo, entendeu? Então, você vai lá, vai configurar do seu jeito. E aí, vai deixar a 60 FPS, a 55, da forma que você quiser. É uma ferramenta nativa, sem root. Vai ser bom para todo mundo. Porém, eles disseram que é um assunto delicado. Porque são mais de mil códigos que tem que testar. Tem que olhar como vai ser a aceitação nos aparelhos. Isso e aquilo. Então, eles não têm data definida. Mas, pelo menos, você sabe que eles estão olhando para esse lado. E eu estou jogando sem arquivo. Estou contente. Estou satisfeito com o resultado. Mas, mesmo assim, eu sempre vou estar trazendo o tutorial para vocês. Porque eu sei que tem gente que tem celular inferior. E, meu, precisa de um help e tal. Bacana. E a gente está aqui sempre para ajudar. Mas, eu queria ouvir de vocês. Vocês estão jogando com ou sem arquivo? E como está no dispositivo de vocês. E, além do mais sítio o dispositivo. Você fala, ó. O meu é o Moto G2. E está de tal, tal forma. Eu estou sem arquivo. Estou com um arquivo de 45 FPS. Deixa aí nos comentários. Vamos criar um... Uma rede bacana. De debate. E, talvez, a gente possa até levar isso para a Game Loft. Serve como ajuda. Entendeu? Eu estou pensando em fazer um compiladão de ideias. E mandar para o Rodrigo. Para o suporte da Game Loft. Para algumas mudanças aí no Modern Combat 5. Eu estou sugerindo. Eu estou fazendo o meu papel. De gente que quer o melhor para a comunidade. Então, no mais é isso. Se você gostou. Já deixa o joinha. Se inscreva. E, tamo junto, família. Não vou prolongar muito mais. Valeu. Falou. Fui. Piu. E, tamo junto, família.